Bom dia pessoal, estou a começar o meu treino, mas já fiz 2km X, estou aqui a terminar a ciclovia e vou mostrar-vos esta zona litoral ali das piscinas e a zona de criança de caminhadores Aqui a minha direita é um bar muito conhecido aqui da lagoa, é o Copacabana Estamos a caminhar direcção do Porto de Pescas, Porto dos Carneiros Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Este é uma zona de pescatória, mas também é uma zona de tráfico Porto, aqui junto a São Pioche que malha da galáxia as pescadores da Manhã às metes Agora, veímos uma cictera as piscinas Dê um cafezinho ali. Hoje uma aventura diferente, fazer um bocado de BTT. Pois é Malta, o meu objectivo para hoje vou mostrar-vos aqui esta zona litoral, aqui entre o Porto dos Carneiros e ali a igreja de Santa Cruz, depois daí para a frente não vou filmar porque já filmei uma vez. O objectivo é ir até lá acima aos Remédios e depois aí começo a filmar outra vez e vou fazer o trouxe dos Remédios que é um trouxe muito conhecido do Rally, que aquilo é só que é para descer, é muito fixe até à estrada regional e é isso pessoal. Depois vou ter que editar o vídeo porque ali há algum vernáculo ali dentro da taverna. Deve ser editado. Vou editar aqui esta cebidinha, aqui à minha direta. E aí? E aí? E aí? Aqui são prínas naturais, parei espetacular. Você vai ter o reino, vai para propostar a ditada, acho que ele voltou. Eu vou continuar spraying para drawing tee de la sua melhor. Aqui estou indo lá, para Say tactileina vai cair na área de só ML aliás né x extendi, Esta é a Zeta Aqui está as piscinas direto à fechada e agora vamos passar as piscinas pela bola. Estive a visitar este ginásio anteontem, hoje é segunda-feira, estive ali no sábado a dar uma vista de olhos e a soltar cabelos sempre em preços. Este ginásio tem muito melhor aspecto do que o outro onde eu andei há dois anos. Depois fui dar um saltinho também, esse outro para ver como é que estava. Então continuam a andar a bandeira. Eu continuo lá em 2001, estou com duas piscinas de fina, que é a piscina daquilo de mais. Eu fiz um acordo com o gajo do ginásio, parei-lhe as piscinas de fina e ganhei uma mensalidade grátis. Mas nunca esqueço de desfrutar dessa mensalidade, porque tanto me deu-se o Covid-19, o ginásio fechou. Epá, eu depois também não tive coragem para ir lá chatear o gajo. Até porque eu só costumo fazer ginásio no universo. Agora, depois de ter visitado este aqui atrás, fui visitar o outro, para ver se as piscinas de spin estavam em condições. Já só tenho uma piscicleta de spin. Enquanto que este ginásio aqui atrás tem uma sala só de spin. O gajo nisso você pode usar. Aliás caso eu tenho uma piscina. Aliás este ginásio aqui nas piscinas além de ter filetas de spin normais, a sala normal do trem, eles deixam uma sala só de spinning. Eu disse que não tiveram a haver algo... Ela foi muito a falta... E aí o que vai ser um desigual que eu vi aqui? Os alunos que andam ali por cima do passeio. Que é para mostrar aqui esta zona litoral. O estado de Palavra aqui está aqui. Agora é que uma pessoa que vai aqui no caixa e vai estar aqui no caixa dos caixas. E agora o mais incrível pessoal, este chinazo aqui das piscinas está muito melhor equipado que o outro, com um pior aspecto, mais barato, mais barato que o outro, só que o outro começou a treinar dois meses, eles não me cobram o seguro, o que é um erro da parte deles, o seguro que é sempre obrigatório, sempre, mas eles não me cobram o seguro e não me cobram taxa de inscrição, enquanto que estes gajos aqui querem uma taxa de inscrição, que já inclui o seguro, mas estão logo vindo paus, portanto, o outro lá em baixo acaba a ficar mais barato, mas, do que é que isso serve, cheguei lá, só tinha uma bicicleta subindo já, a outra já não existe, e está toda, não consegue treinar, está variada, pronto, está variada. E aí 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 E quando são físicos também é muito bocadino, isto tudo ali chega perfeitamente. E depois, ali à frente, assumível a subida da igreja de Santa Cruz. Quando comprei a mercicleta de estrada, que vai fazer agora dia 23 de um ano, a primeira coisa que fiz quando a estreiei foi ir sentar a subir isto. Mas já estava destreinado. Completamente destreinado. A segunda bicicleta, o andamento mais leve de vida, era... Ok, ela tinha pedaleiro 22 porque ela tinha pedaleiro de montanha. O andamento mais leve era 22, 28. Para mim, para esta subida aqui, eu não consegui subir, porque eu desmontar a bicicleta. A bicicleta também estava completamente assassinada. Não tinha uma única peça bem apertada. Estava tudo meio solto, tudo. As peças completamente afinadas. A bicicleta não tinha ponta para onde se fosse. Enfim... Também é por 240 euros. Estava saindo as pobres de gente.